Fala galera, tudo bom? Chefe Flávio Federico aqui da Academia de Confeitaria. Queria convidar todo mundo para o concurso Grand Chefs da Padaria 2000 desse ano, 2017. Esse ano a gente tem padaria, confeitaria, chocolateria, cake design. Eu sou coordenador do concurso de confeitaria e esse ano a gente tem uma mudança muito bacana. São bolos tortas ou entremes, eles podem ser feitos no máximo com três sabores, sendo que um deles obrigatoriamente tem que ser fruta e nenhum deles pode ser chocolate. O chocolate só pode ser usado no acabamento, seja uma glaçagem, uma cobertura ou na decoração. Mas dentro dos produtos, entremes, tortas e bolos a gente não pode ter chocolate e um dos ingredientes tem que ser fruta. Então é para fazer a gente pensar um pouco, pensar um pouco em combinação de sabores, não misturar muita coisa, fazer um negócio realmente com sabor definido do que a gente quer. Vale a pena se inscrever, não perca, eu tenho muitos prêmios, é muito legal. Eu espero vocês lá, tá bom? Abraço! E aí E aí